E aí galera, nesse tutorial tô ensinando pra vocês como fazer foto em 3D no Paint, quer dizer, desenho, porque eu já vi em todos os vídeos lá do YouTube, tem ninguém, ninguém ensinando a fazer. E agora quem vai fazer aqui sou eu. Então, primeiro, pra você fazer letra, é assim, tipo, você pega a cor azul, tipo, olá, bom, aí a gente vai lá, pega, copiar, CTRL V, aí depois deixa aqui, pinta tudo de vermelho, não faz mal que fica essas coisinhas azul aqui, o resto porque aí dá mais impressão, impressão, pronto. Agora, é só colocar o óculos 3D, se vocês tiverem, aí é só ver, entendeu? Então, é isso. E agora se você quiser fazer desenho, é assim, tipo, assim, tipo, vou fazer assim. Pode fazer qualquer um aí, mas não pode ser muito grande não, porque senão não cabe pra copiar depois, sabe? Tipo, assim, aí tá, eu vou aqui, selecionar, copiar, CTRL V pra copiar, aí eu faço assim, pronto. Aí eu vou pintando aqui, vermelho, vermelho e vermelho, e aqui azul, azul e azul. Opa, opa, vou trazer, pronto. Também vai dar efeito. E pra fazer aquelas bolinhas, sabe? Que saem em meia da tela, faz assim, ó. Eu nunca vi ninguém fazendo esse tutorial. Pra ficar melhor, aperta o SHIFT. Pra fazer um círculo perfeito. Aí, selecionar, copiar, CTRL V, pronto. Aí, eu vou fazer assim pra deixar melhor. Aqui e aqui. Coloca o seu óculos 3D e veja como é que ficou. Você pode pintar aqui também, ó. Tipo, pode colocar até de vermelho. É, de vermelho não vai ficar muito bom, não, o efeito. Então. Então. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Falou, pessoal. A próxima videoaula eu vou ensinar como trocar o papel de parede do Windows 7. Falou. Tchau.